Vem me fazer viajar E entrar, entrar de frenesi Nem mesmo toda a água do mar Vai ser bastante pra pagar Esse vulcão que está em ti Provoca erupção em mim Vem ficar perto de mim Vem me fazer viajar E entrar, entrar de frenesi Nem mesmo toda a água do mar Vai ser bastante pra pagar Esse vulcão que está em ti Provoca erupção em mim